Novo ataque, passou de segunda, contra-golpe, Filipinho pingou de meio de novo, vamos ver se volta, tentou salvar, vai ter mais uma chance, vem no ataque, defesa, mais uma oportunidade, Shark ataque, do Franklin, olha o rali, pingou de meio de novo o Filipinho, buscou no jogo, tá valendo, Franklin no fundo quadra, Renan buscou, levantamento, olha o ralizão, passa de volta o Renan, recepção de bola, Franklin, e o time levantou, Franklin no Shark, foi buscar, se liga no rali, Felipe de novo, passa outra vez, Franklin, e o time levanta, vem o Franklin, pingou, a bala de defesa, Felipe, rali interminável, Renan no fundo quadra, conseguiu buscar, vai pro ataque, lá vem o Itinho, meio fundo, cobertura, não acaba o ponto, não acaba o rali, Renan, interminável, pro ataque, veio o Franklin, no ataque, no fundo, meio, meio fundo defende a contra-golpe, vai voltar, voltou essa bola, Riltinho, levantou, veio o Franklin, cravou,